Olá pessoal, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma reflexão que eu acho que é bem bacana, sabe, que eu andei tendo esses dias. Eu estudo bastante, eu gosto de assistir vídeos que eu aprendo e gosto de ler, gosto de estudar. E aí eu venho notando uma questão que não é de agora, desde sempre, nessa minha jornada de autoconhecimento, eu percebo que tem algo que gera incômodo, às vezes em quem vai buscar, seja o autoconhecimento, seja a espiritualidade. Quando se depara com outras pessoas que já estão um pouco mais à frente, se é que a gente pode dizer dessa forma, que já conseguiram se libertar de alguns padrões, que já fazem vídeos gravando algumas reflexões, alguns aprendizados. E aí, de repente, parece tudo tão simples, assim, né? É só você quem cria a sua vida, então simplesmente cria a vida que você quer para você. Só que isso pode ser um pouco complexo. Então, vamos lá. Eu estava pensando, refletindo na situação do cotidiano. Aqui, eu passo por um processo de estar ensinando a minha filha a aprender a amarrar um cadarço. A gente perde um pouco mesmo, hoje em dia, né? Esses aprendizados do cotidiano, porque, eu vou ser sincera, não é fácil de achar tênis com cadarço mais para criança, né? Então, você acaba pegando aqueles tênis que já são só de colocar, e aí, tudo fica mais fácil, né? Mas, é um aprendizado importante, porque a gente não mexe com cadarço, não dá laço só no tênis, né? Às vezes, tem um laço de fita que você quer colocar no cabelo, isso vai gerando uma independência. Mas, enfim, por que eu falei de amarrar o cadarço? Porque eu penso que, na maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, devem achar que é uma bobagem, que é um aprendizado super simples, né? Mas, quem é pai ou mãe, ou já tentou alguma criança ensinar a criança a amarrar, sabe que não é tão simples assim. Aliás, é uma tarefa bem complexa, né? Para criança, claro. Afinal de contas, é algo completamente novo, requer uma habilidade, né? É manual, uma noção até de espaço, de tamanho, de... Enfim, não é uma tarefa simples. Exige persistência, continuidade, né? E aí, vamos pensar numa situação em que uma criança de 4, 5 anos, ela chega em casa e fala com o pai, com a mãe dela, ó, eu quero aprender a amarrar cadarço, quero aprender a dar um laço sozinha. E aí, esses pais, eles nunca tiveram que aprender a amarrar cadarço. Talvez porque eles só usassem sandálias, ou porque só usassem chinelos, ou porque simplesmente não quiseram aprender. E aí, eles viram para essa criança, olha, nós não sabemos te ensinar, inclusive a gente acha que é uma bobagem você aprender isso, não tem que aprender a dar laço, né? E isso tem coisas mais importantes. Não, nós não vamos ensinar isso para você, não. É bobeira, esquece isso. E aí, essa criança, tá bom, né? Se meus pais estão dizendo que eu não preciso, que eles não estão querendo me ensinar, então, ok, vou ficar na minha. E aí, o tempo passa, essa criança cresce, se torna um adulto. E aí, em um determinado momento lá da vida, acontece um problema mundial, onde todas as pessoas agora vão precisar de usar tênis com cadarço. Não vão mais fabricar outro tipo de calçado. E aí, essas pessoas que não aprenderam a amarrar, elas vão ter um pouquinho de dificuldade, porque elas vão ter que aprender do zero. E aí, pense em duas situações. Aquela criança, que lá atrás chegou para os pais e falou isso, que queria aprender. E aí, os pais dela, né, viraram para ela e falaram, olha, a gente não sabe, porque a gente nunca aprendeu, mas se você quiser pesquisar com outras pessoas, talvez você encontre alguém que saiba, né? Pesquise aí, vídeos, enfim. Se vira, pode buscar, mas, infelizmente, nós não sabemos te ensinar. É bem diferente daquela que, de cara, já recebe uma negação, né? Tipo, não, você não vai aprender isso, isso é bobagem, nós não sabemos e tudo. Então, vão ser dois adultos diferentes. Uma que teve um incentivo e talvez ela até foi por conta própria e tentar aprender ou buscar em outras fontes. E aprendeu, mas como não praticou, esqueceu. E a outra que nunca tentou, porque também não teve nenhum incentivo. Então, ela não sabe. Essas duas pessoas, elas vão ter dificuldades diferentes para aprender, né? Então, vai adiantar essa pessoa que já aprendeu mais rapidamente, porque ela já sabia antes, né? Já teve algum contato com aquilo em algum momento, ou teve um incentivo, uma facilidade na família. Vai adiantar se essa pessoa ficar falando para esse outro colega, amigo dele, que não sabe, que nunca experimentou, que está tendo muita dificuldade. Vai adiantar ficar falando, que bobagem, você é tão fácil, você é tão simples. Como assim você não consegue? Faz logo. É só você fazer isso e isso e pronto. Por que você não aprende? Será que parece com a situação que a gente vivencia muitas vezes quando adulto? A gente fica lendo livros, vê vídeos, né? Conversa com pessoas, entra em grupos, sai de grupos. E aí, a gente vai tendo uma dificuldade no nosso processo de autoconhecimento. Às vezes, a gente fica preso num padrão. Nós não conseguimos nos desvencilhar de questões que nos prendem mesmo ao passado. E, às vezes, a gente vai vendo um monte de gente fazendo isso. Faz terapia e, de repente, tem os insights e aí já progride e aprende novas ferramentas, como o Ho'oponopono, a FT e outras tantas que tem por aí. Aí vai lá e faz uma constelação familiar e, de repente, tudo muda, ela tem um clique e tudo se resolve. E aí você se sente um ET. Porque só você que não consegue. Se é tão simples, por que eu não consigo? Porque você provavelmente faz parte daquelas crianças que não aprenderam a amarrar e que não tiveram, inclusive, nenhum incentivo pra isso, né? E aí, também é o caso de, então, vou sentar e vou chorar? Porque eu nunca aprendi e eu nunca consegui, nunca me ensinaram, então eu nunca vou aprender? Não. Não é o caso disso. Mas, é o caso de, primeiro, não comparar o nosso processo com o do outro. Cada um tem a sua estrutura, cada um sabe dos seus padrões familiares, cada um tem caminhos diferentes na vida. Então, não é justo nem com você, nem com o outro, nem com ninguém, você comparar o seu processo com o outro. Se o outro, seu amigo, vizinho, parente, conhecido, conseguiu fazer uma revolução na vida dele, que bom que ele conseguiu. Porque, de alguma forma, todos nós estamos ligados. Então, a sua evolução é a minha, que é a do outro, que é do meu irmão, do meu filho, da minha mãe, do meu pai. Então, não importa. Cada um tem o seu tempo. Então, se o outro conseguiu superar, vencer as dificuldades dele, que bom pra ele. Você também vai conseguir. Não sei se vai ser rápido, e não sei se vai ser devagar, porque o tempo é uma criação nossa. É uma criação da nossa mente. É pura ilusão. Então, o tempo não importa. Você tá tentando? Você tá buscando? Você tá praticando as suas práticas? Você está fazendo o melhor que você pode? Então, ok. Você vai ter o resultado melhor possível, dentro do que você deu conta até hoje. Nossa, eu tenho consciência daquele padrão de auto-sabotagem, ou eu sei que eu ainda não tenho uma auto-estima boa, mas eu não consigo melhorar ainda. Ainda não. Talvez, aquele movimento ainda é complexo pra você. Porque você tá aprendendo do zero. Então, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente também entra num processo e quer sair levando todo mundo. porque cada um tem o seu caminho, né? E de alguma forma, você, focando no seu processo, fazendo o seu melhor, querendo crescer, querendo evoluir, os outros ao seu redor, automaticamente vão evoluir. E tudo isso que você tá fazendo, e talvez esteja fazendo já há muito tempo, e ainda se vê em meio a padrões, a repetições, e isso te deixa angustiado, achando que tem alguma coisa errada. Só que não. Porque como uma criança, eu ensinei uma criança. Então, a primeira vez que eu ensinei pra ela, ela vai aprender? Não. Talvez ela vai demorar um, dois anos pra dar conta de amarrar com tranquilidade um cadarço ou dar um laço. Se eu começo a ensinar, de repente, com quatro anos, talvez só com seis ela tem estrutura cognitiva pra isso, que não importa muito, mas, talvez só assim, ela só com seis, sete, ela vai conseguir aprender, né, aquilo com propriedade. Então, o que que é o tempo? E ainda tem aquilo, né, então, todo mundo com trinta anos tem que fazer isso, todo mundo com quarenta, é a mesma coisa que você falar que todas as crianças de um ano tem que estar andando, todas as de um ano tem que estar falando, e quem tem filhos e quem, né, convive com criança sabe que não é assim. E isso gera o quê? Culpa, né, principalmente pros pais, que é, oh, meu filho deve ter algum problema. Mas, gente, cada ser é único, individual. Então, cada um tem o seu ritmo de aprendizado, tem o seu processo, tem a sua história. Então, a pior coisa que a gente pode fazer pra gente é comparar o nosso processo com o do outro. Quer dizer que é tudo muito complexo? Não. Amarrar sapato é complexo? Não. Mas, quando você era criança, era? É. Mas, isso não quer dizer que eu tô ensinando a minha filha, nossa, isso é muito difícil, isso é muito difícil. Não. É algo novo que tem a sua complexidade por ser algo novo. Porque você nunca viu aquilo. Mas, não porque é algo complexo. Mesmo porque esses conceitos, nós que damos racionalmente. Tudo simplesmente é. Não tem o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. São conceitos. Nós criamos aqui neste mundo de usos. Existe o agora, aquilo que você está fazendo pra se tornar quem você é, dar o máximo de você, aquilo que você realmente veio fazer nesse mundo, ser o seu melhor. e aí, independente de quão ruim foi a sua vida no passado, quantos dramas e quantas tragédias e quantos traumas você viveu. Isso não importa. Isso faz parte da sua estrutura e está lá. Mas, e agora? O que você faz com isso? Você já é adulto? Já cresceu? O que você faz com isso tudo? O que você faz agora pro seu crescimento? Se antes você não teve apoio, não teve incentivo, e agora? Que você é adulto e pode cuidar da sua própria vida. O que você está fazendo agora pra você crescer? Ah, no futuro, ano que vem, daqui a cinco anos quando eu formar ou quando eu fazer um mestrado, doutorado, aprender outra língua. Ah, então, também não é agora. É lá no futuro. Ou seja, nunca. Futuro não existe. Igual o passado. Aquele livro, O Poder do Agora, Recomendo muitíssimo que todos unam. Não existe. O antes e o depois. Você só tem esse momento, agora. O que você faz com ele? Faça o seu melhor. Seja o melhor que você puder. No seu ritmo, no seu tempo. O importante é estar fazendo o que você sente que é o melhor pra você. Estando consciente dos seus comportamentos, das suas atitudes, dos seus padrões, das suas crenças. Porque elas vão vir. São memórias que estão aí. Elas vão aparecer. Mas volta pra agora e vê o que que este momento pode reservar pra você. E quanto a isso tudo que vai surgir, ou que vai, que tá aí, inscrito na sua vida, as ferramentas estão aí pra você usar. roponopono, EFT e outras áreas. Mas é a ferramenta que vai resolver a sua vida? Então eu vou fazer roponopono e tudo vai ficar lindo, maravilhoso, e tudo vai ser mais rápido. Não. Ferramenta é uma ferramenta. Quem que usa a ferramenta? É você. Então o que importa nessa história? É o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço. E não desistir. O outro, o outro tá no processo dele. E você tá no seu. Ritmo, não importa. Se está rápido, devagar, o tempo não existe. O que importa é o agora. Mas eu te garanto que tudo isso que você tá fazendo, tudo isso que você já vem fazendo há tanto tempo, o resultado vai vir. E aí é a hora que você vai aprender isso tudo. Como a criança, que demora um pouco, mas ela aprende a amarra a sapato. E aí tudo fica simples. E aí quando tudo ficar simples, não fala pro outro que isso é uma bobagem, que isso é muito simples. Porque pode ser tudo bem difícil pra ele. O aprendizado é de cada um, nós não sabemos. Mas eu sei que você consegue e vai tentar e vai conseguir agora. Torna-te quem tu és. Somos um.